Eu pensei que a Matilde ganhou uma fortuna na loteria. Mas que sorte! Veio em boa hora, né, minha filha? Porque eu soube que a indenização do Armando foi bem menos do que ela esperava. É. Bom, o importante é que ela agora é a única pessoa em condições de poder ajudar o Augusto. Os dois se encontraram? Não, não. A gente veio direto do posto. Engraçado a vida, né, mamãe? O Augusto sempre foi tão generoso com a Matilde, mas nunca deve ter passado pela cabeça dele que um dia ele fosse precisar tanto dela. São duas pessoas de caráter e tornaram-se amigos, pelo que eu vi. É. Muito amigos mesmo. Até demais. Quem sabe agora os dois ficam juntos. Ah, não, mamãe. Agora não. Logo agora que ele se declarou pra mim abertamente, disse que vai fazer tudo pra ficar comigo e pra me conquistar. Se bem que ele tava com um febrão quando disse isso, hein. Mas que engraçado. Eu disse exatamente isso olhando as minhas cartas há algum tempo atrás, que vocês dois iam ficar juntos. Mas você vive dizendo que as minhas cartas só falam besteira. Ai, mamãe, eu acho que a gente não deve mesmo acreditar 100% nas cartas, entendeu? Não pelo Augusto, mas por mim. Às vezes eu tenho a sensação que a minha história com o Rodrigo não vai acabar nunca. Você encontrou com o Rodrigo? Tive um encontro mais maluco com ele outro dia, naquele dia que eu fui até a casa do Pivomar. Ah, não me diga que você foi mesmo na casa daquele maluco. Fui, mamãe, fui. Eu tava vendo lá o Augusto sozinho na casa dele, abatido, arrasado. Vendo um homem maravilhoso daquele sofrendo por causa do Pivomar. Precisava ir até lá. Mãe, eu tenho certeza, o Pivomar, ele quer destruir a vida do Augusto da mesma forma que ele fez com o Beto. Eu não aguentei, eu precisava falar com ele. Só que quem me recebeu? Rodrigo. Quase me arrastou pra fora da casa. Graças a Deus. Eu só não entendo por que o Pivomar quer fazer isso. Acho que ele tá por trás disso tudo, tá? Você não tava mesmo falando do Rodrigo? Ai, foi tão estranho, mãe. Sabe, ele falou comigo de um jeito diferente, tava tão intenso, meio perturbado. E ele disse que enquanto estiver lá, ele vai proteger a mim e as crianças. Até o Augusto ele disse que vai proteger, e o mais louco é que na hora eu acreditei piamente. Coitado do Rodrigo. É estranho, mãe. Ele tá morando na casa daquele homem e ao mesmo tempo queria me proteger do mal? É estranho demais. Ai, que horror! Que pedor! Que nojo! Que nojo de mim mesmo. Você não foi uma lei de droga. Eu, lei de droga. Eu fui um lojo, pô. Ah, lojo, pô. Não tá na hora da gente tomar a nossa primeira providência? Hum? Uuuh, agora sim! Cheirosinha, toda fashion e com atitude. Bonitinha. Não tá na hora de frescura, não. Qual é a segunda providência? Segunda? Vingança. Vingança, vingança, vingança. É só vingança que meu peito encerra. Tá aí, gostei. Vamos nessa. Vamos voltar pra quebrar. Acabar com o Zeca, cara de meleca. É o vampirinho atrevido. E Boris, o fraco morcego da noite, é meu e ninguém tasca. Que esquisito, Boris. E quem se mandou e nem avisou a gente. Tomara que não tenha acontecido nada de grave com ele. E que Deus nos proteja. Ih, olha só. Ele deixou um bilhete. Deixa eu ver. Zoroastra e Zeca, foi convocado para uma seríssima emergência. Vocês terão que lutar sozinhos. Se o Santíssimo permitir, eu volto para a grande batalha final. Adeus. Tenho de partir. P.S. Zeca, se você quiser mais explicações, encontre o meu espectro na praia. Ezequiel. Parece que ele quer se encontrar com você. A hora da vingança chegou. E tu, poderoso rei da noite, vais perder reino. E coroa. Grande é o ódio em meu coração.